E aí, que história é essa aí, hein? O que aconteceu aí, hein? Diz aí pra mim o que aconteceu. Leandro, eu fui para o Leandro do Norte. Tu não sabe de nada. Tô de gastar o meu ainda agora, dizendo, Leandro, só tô aqui agoniado porque eu sem conseguir respirar. Eu fui tomar injeção agora, eu tomei três injeções na veia. Mas por que tu tava agoniado porque eu vim nas carreiras, vai tudo... Tu não sabe o que foi, Leandro. Eu fui tentar tomar o azulzinho. Mentira. Viaga, pô, ontem. Tu tomasse só um, mãe? Tomei só três. O coração tá acelerado. Tu tomasse três de uma vez? Três de uma vez. Três de uma vez. Mas foi quando? Foi antes de ontem. Mas cara, tu é doido. Aí eu fui pra lá. Fui pra lá no hospital agora. A mulher, olha aí, pra dizer que é mentira, lá no piso. Tomei três injeções. É verdade, né? A mulher veio com três injeções lá, de olho pra ela assim, sabe? Injeção pra mim. Ainda bem que não foi na bunda, né? Aquela outra vez, ficou na bunda. Injeção. Foi eu e pior. Essa aqui, pra saber, eu fui na veia. Não, não. Aliás, nunca mais tomo viaga. Azulzinho. Por que? É, mas não. Mas ajudou lá na hora, na hora H? Ajudou, mas passei mal hoje. Mas foi por quê? Você tava lá com as meninas lá. Carrafalho. Aí era quantas meninas? Um bocado. Um bocado. É. Aí eu acabo de dizer, rapaz, eu tenho uma ajuda pra tu. Aí eu dei uma aí. Eu põe mais com cerveja. Tomasse cerveja. Tomasse uma aí, nada. Tomasse uma e o motor não pegou. É, não pegou. Ele deu o motor. Não pegou. Não pegou, não. Aí. Tomou uma segunda. Pô, filha. Aí eu. Me dá outra aí. Tomou uma segunda. Aí o motor ficou. Já ficou mais ou menos. Então, dá um, dá um, dá um, dá um, dá um. Não lembra o jeito do motor, do corão azul. Sim. Aí eu falei, me dá o outro bagado. O terceiro. Botei gente pra cerveja, gente. Quando foi em cerveja. Não dá, não dá, não dá, não dá, não, hein. Aí o motor pegou pegando. Tu é doido. Não dá nada no coração, não na hora. Rapaz. Se desce na hora, eu tinha batido a bota. E se desce, tu em cima da nega, hein? Ah, não é mesmo. Aí, pô. Pira ele liga a resenha. Ah. E aí, mas como era uma pirulazinha? Eu tinha tudo certo, graças a Deus. Era uma pirulazinha? Era uma pirulazinha. Um azulzinho, viu? E aí, quando fosse no hospital, ela errasse na bunda? Na bunda não, não. Nem na veia hoje. Na veia. Na veia da bunda. Ah, você já viu. Gastei que vinha lá. Tu não errasse nenhuma na bunda, não? Não. Gastei que vinha lá a Deus. Tô aqui, bom. Uma olhinha na rede, né? Minha rede já tava na espera. Ei, se liga, mas quando tu foi namorar com as negas? Namorar não, pai. Você foi namorar? Com a azulzinha pra quê? É com o negro? É pra namorar com o negro? É, é pra tomar. É pra namorar com o negro ou com a nega? E resenha na famosa. Ah. Tá com o pai esse azulzinho. Foi do que fosse comprar? Foi eu que eu comprar. Ah, e aí? Fizesse como? Tem amigo meu aqui, tem eu. Tem eu. Tem um vídeo dele. Comprando? Comprando. Manda, vamos mostrar aqui no vídeo aqui. Peça um vídeo pra ele. Vou pedir um milhão. 10 reais. Vai pra namorar. Faz o azulzinho? 10 reais, né? Tá, filho. É, tá aí, viu? É, é pra namorar. Eu, xe, tô falando. Que conversa aí, rapaz? Eu tô com o sorrisal. Meu amigo, o negro pode dizer que era pra você? Mas ele não vai gravar pra ele, pra eu não. Mas paga aí, que ele chega lá e paga tudo. É pra nós, paga. Milhão, certo? Vai azulzinho, mano. O problema não é paga. Aqui, ó. O problema é aqui. Faça dois não, pai. Faça dois não, ó. Você não quer pegar o... Né seu? Né seu? Né seu? Faça dois não, bota no bolso. Vai, fora, fora. Olha a prova do crime, ó. Lutando no bolso, ó. Cheio de azulzinho hoje. Cheio de azulzinho, ó. Olha, a prova do crime, ó. É igual que é seu. É seu? Olha, tá aí, ó. Tá meio sofrido. Comprou quatro carteiras de azulzinho, ó. E aí, chega lá e faz como? Aí eu falei assim, eu quero um pênico. Aí eu falei, calma com o pênico, ó. Aí eu falei, azulzinho. Falei, calma, azulzinho. Eu disse, viaga. Viaga? Hum. Viagra, né? É o azulzinho. Aí ela fala... Ela não ficou rindo, não, dito, não? Não, ela ficou pouco. Hum? Aí ela foi lá pra mim, lá começou a rir, eu percebi, né? Hum. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Foi iguais agora, graças a Deus. Sim, mas foi quantas negras? Foi só uma ou foi mais? Três? E foi, bicho. Aí quando tu tomasse, tu aguentou as três? Não, o motor acelerou. Acelerou de uma vez? Aí acelerava, maianinho, né? Aí bateu a bota, né? É. Se tu tomasse a quarta, tu... Aí... Era uma vez, pediu. Aí, aí, bota aí. Eu acho que eu não posso, o motor. Sim, mas... Mostra aí como você tá namorando com as negas. Não. Era como? Namorando com... Lehando. Hã? Beijando? Só isso. Só isso. Então, assim, mano. Aí, esse negócio aí de... Dessa história aí que eu contei pra senhora ainda agora. Ah, sim. A senhora acha que é certo isso? É não. Hã? É não. Eu dou consciência a ele e ele... Toma não, né? Toma não. Quase que ia bater nas botas. É, claro. Acelerou, acelerou o coração. É, pô, hein? Dá pra dar conselho. Não toma, pronta. Mas... É assim. Mas a senhora acha que ele tá fraco assim? Porque precisa tomar... Precisa tomar um negócio desse. Hein, dança? É, bota as negra. Hã? Bota as negra. É, mas será que ele tá fraco assim, hein? Quem sobe? Isso tá devagar, não tá? Tá devagar. Mas é difícil não, na rede social, não, mãe. Será que é porque ele tá meio... Tá mais velho? Hã? Será que é porque ele tá velho já, não? Ele tá na idade... Não é não, né? Na idade não. Isso aí é bem bebida demais, aí... Atrapalha, sabia? Se a bebida... A senhora sabia que a bebida atrapalha esse negócio? E pronto. Aí as namoradas vão e sabem que só faz assim, aí não quer mais namorar com ele. Ai, que é namoradinha, namoradinha só querido. Isso aqui... Também, né? Também. Aí ele vai e não aguenta? Aí tem que ir tomar esses negócios. É. É, não, Sema. O meu senhor porque ele tava tomando também H2O, viu? Não. Ele tava tomando H2O também. Não tá vendo, né? Eu não, mãe. Sim. Tava tomando H2O lá. O meu senhor... Tu vê só doerê. Eu também. Só doerê. Mas isso não pode não, Nó, Sema, viu? É? Não pode não. Eu só tenho que dar uns carão nele. Se não ele tá têmando, eu não digo nada. Essas bebidas aí, meia diferente aí... Tem que dar uns carão nele. Pode não, deixar ele... Mais carão que eu dou e a menina todinho. Ele tem vergonha. A senhora já deu uma surra grande nele já? Assim? Quando era mais pequeno. Não, mas eu lembro de uma noite aqui que eu vim trazer ele. Ele tá de maior, mas quando eu quiser puxar as orelhinhas dele, eu também eu puxo. Eu sou mãe dele. É, mas um dia desse eu vim aqui deixar ele aqui na casa dele. Faz um tempo já na live que teve. Sim. De meia-noite, aí deixei ele aí. Aí a senhora deu um cacetezinho que ele chegou bebo. Só se lembra? Fala a verdade, que eu lembro. Eu lembro sim. A senhora deu uma chinelada na cabeça dele. Só chinelada de couro. Eu deixei aqui de moto numa live que teve. Só chinelinha dele. A senhora deu na cabeça dele, passou 10 minutos dando na cabeça dele. Vamos ver. Mais apanhar de mãe é de mãe, né? É. Carinho de mãe é de mãe. Carinho e surra de mãe é só de mãe. É isso que apanha dos outros. Que tiver que mãe não apanha mais. É. É verdade. Pega ali a sandália ali também. Tá ali, ó. Tá ali a sandália. Tá ali. Filha, tá aqui também, né? Não é isso que foi nada. Não é, sandália? Foi nada. A senhora pegava e dava na cabeça dele. Não, mudava todo mundo. Mostra aí como é que é. Nas pernas. Nas... Todo mundo, todo mundo. Vai fazer de novo? Quem tem? Faz manhã. É. Faz manhã, mãe. É pra não fazer, mãe. E que fizer... Faz manhã. E que fizer, tá quando toma conselho nem nada. É. Que coisa. E aí, mãe, eu soube que tem um negócio aí no seu bolso aí. Tem o quê? Que você usou também pra... Isso que além de... Isso é pra Danilo. Hã? Isso é pra Danilo. Pra Danilo. E é? Olha. O vaqueiro. O vaqueiro. O melzinho. Melzinho. Aí eu quero ver o... Eu vou dizer aí que é o chocolate. É. Eu vou dizer que é o chocolate. O tamanho do meu chocolate de mim, cachorro. Tu do massa também isso aí, não? Não. Não é do massa, não? Não. Mas vou tomar. Vai? Eita, galerinha. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Inscreva no canal. É show, papai. Deus abençoe a todos. Tchau.